Oi! Ei, calma, respira. Samara, Samara, o vídeo já começou. Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês de um assunto muito importante, o janeiro branco. E esse ano, a MedMars tá trazendo uma campanha muito especial que eu tenho certeza que vocês todos vão mostrar. E ela se chama AmigoZen. E como que vai funcionar o AmigoZen? Vem comigo! O AmigoZen é uma iniciativa do Grupo MedMars pra promover, através do cuidado mútuo, elos de apoio. Cultivar bons relacionamentos é um importante pilar pra construção da saúde mental. Portanto, saiba que você é fundamental pra essa pessoa que tá aí do seu lado agora mesmo. E pra começar essa jornada, conheça todas as etapas do AmigoZen acessando o QR Code ou o link na descrição do vídeo. Música 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 Música